Observe o segmento MN traçado no plano cartesiano abaixo. Segmento MN. Os eixos desse ponto estão graduados em centímetros. O comprimento desse segmento em centímetros é quanto? Senhores, temos dois pontos. Temos tamanho de um segmento que matereça distância entre dois pontos. E quando você entende que a distância entre dois pontos, você já lembra de uma coisa. O que você lembra? A fórmula. Qual é a fórmula mesmo, senhores? A distância entre os pontos MN será o quê? A raiz quadrada. E aqui, o que você faz aqui? Do XM menos o XN ao quadrado, mais o YM menos o YN ao quadrado. É ou não é? Daqui a pouco a gente vai pelo caminho 1 para quem não lembrou da forma. Agora, olha só. Vamos começar a substituir isso aqui. A distância entre o ponto M e N será a raiz quadrada de... Fala para mim qual é o X de M. Olha o M aqui. O X. Cadê o X dele? 2. E qual é o X do N? O N está aqui. Qual é o X dele? 4. O Y do M. Olha o M aqui. O Y é qual? 5. E o Y do N? Olha o N. O Y é? 1. Substituímos. Certo? Vamos ver agora o que acontece, hein? A distância entre os pontos M e N será 2 menos 4 menos 2 ao quadrado. 4. Positivo, não é isso, gente? Dispoente par. Resposta positiva. 5 menos 1 vai dar 4. E 4 ao quadrado? 16. Olha que coisa linda. A distância entre esses pontos será 4 mais 16, 20. Raiz de 20, senhores. Blim, blam. Qual é a resposta correta? I. Não tem. Aliás, se eu quisesse... Isso aqui está em centímetros, né? Se eu quisesse melhorar isso aqui, seria quanto, hein? Raiz de 20. Seria 4? Não, porque 4 é 16, é pouco. Seria 5. Não, porque 5 é 25, é muito. Então, a gente está entre 4 e 5. Isso aqui seria 4 vírgula alguma coisa, não é isso? Só que ele não te deu 4 vírgula alguma coisa. Ele te deu essas opções. Sabe o que você tem que fazer aqui? Sabe o que você tem que fazer aqui? Simplificar essa raiz. Vamos simplificar a raiz, senhores? Raiz de 20 pode ser escrita como raiz de quanto? Fatora o 20, vai. Olha... Raiz de 20 pode ser escrita como raiz de 2 vezes 2 vezes 5. Não é a mesma coisa? 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. E raiz de 2 vezes 2 pode ser raiz de 2 ao quadrado. Pode ou não pode? E eu posso, inclusive, cortar isso aqui, que eu isso aqui não posso não. Eu terei aqui, então, isso aqui saiu da raiz, 2 raiz de 5. Sim ou não? Claro, se você não entendeu isso e não lembra, eu poderia ter feito isso aqui, ó. Ó, presta atenção. Raiz de 2 vezes 2 vezes 5 pode ser escrito como raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 5. Tá vendo que esse aqui tem o mesmo valor desse? Multiplica. Quanto é que dá raiz de 2 vezes raiz de 2? Raiz de 4 vezes raiz de 5. E quanto é raiz de 4? Deu a mesma coisa ou não deu? Ou você poderia ter feito, pelo esquema do orfanato, tá lembrado da historinha? Ridícula que eu contei? Você poderia ter feito o que aqui? Raiz de 2 vezes 2 vezes 5. Tem aqui dois seres de mesma espécie pra poder casar? Esse casa com esse vem pra fora, porque quem casa quer casa. E esse fica encalhado ali dentro. Bom, eu não sei como é que você vai simplificar a raiz de 20. O fato é que a resposta é quanto? 2 raiz de 5. Tudo bem até aí? Foi fácil ou não foi? Mas, e se você não lembrou a fórmula? Aí então você volta pro caminho 1. Vamos ver como é que é? Se você não lembra da fórmula, vê se você poderia ter feito isso. Alguém tá enxergando um triângulo aqui? Se eu não? É ou não é? Esse triângulo é retângulo? Então eu posso usar Pitágoras. Posso ou não posso? Eu quero a distância MN, que é a hipotenusa. Posso chamar de X? Então aqui, essa hipotenusa será 1 cateto ao quadrado mais 1 cateto ao quadrado. Quem seria esse cateto aqui? Agora atenção, hein? Eu tô aqui e venho pra cá. O meu cateto é 4, porque aqui terminou no 4? Aqui terminou no 4, mas começou no 2. Eu dei quantos pulos pra chegar lá? 1, 2. Então 1 cateto é 2. Você fez exatamente isso pela fórmula. Pegou o 4 menos o 2. Foi isso? Quem é o outro cateto? É o 5? Porque aqui tá no 5? Não. Aqui tá no 5, mas ele saiu do 1. Então ele deu quantos pulos? 1, 2, 3, 4. E você fez esse menos esse. Não foi isso que você fez pela fórmula? Agora, senhores, 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. E você tem aqui raiz quadrada de 20, que nós já simplificamos e entendemos que era essa daqui. Teve alguém que fez por esse caminho aqui? Escolha o seu caminho, beleza? Essa questão foi fácil ou não foi? Então vamos pra próxima.